Alegria Tricolor O cabeça de área Alberto marca e se machuca Deixa o gramado carregado na maca com uma luchação no cotovelo Eu fiz o gol e depois pulei para me proteger O Fortaleza chega com muito perigo na cabeçada do atacante Sandro Mas jogando melhor é o Santa quem aumenta O meia Marcílio de cabeça aos 39 No segundo tempo o Santa volta com André Jacaré endiabrado É dele o terceiro da equipe logo aos 6 minutos Santa 3 Fortaleza 0 O Tricolor cearense que empatou por 1 a 1 com o Sport na primeira rodada Não se entrega Chuta forte com o meia Aldair Isaías pega Quem não segura é Eduardo na bomba de André Jacaré É o segundo dele no jogo 4 a 0 aos 25 minutos O Santa ainda faz outro gol André Jacaré chuta Na sobra Júnior Caruaru não perdoa Santa 5 Fortaleza 0 O placar do jogo Você mandou na partida? Não, não só eu, como não Meus companheiros também que me ajudaram dentro de campo, né Eu acho que dá sequência agora Essa equipe É que tem muito futuro O segundo jogo da noite O Sport dono da casa pega o ABC de Natal No gramado o Sport busca a primeira vitória na competição Mas já não conta com a força nem com os gols do atacante Didi Que está indo defender o Napoli da Itália Negociado por empréstimo até janeiro O jogador de 21 anos assiste a partida Ao lado da mulher Andréa Vai ser o novo Ronaldinho do futebol italiano? Não, não, vai ser o Didi mesmo, né Aquele que chegou aqui Como quem não quer e quer nada Então Eu acho que o objetivo é você chegar nos cantos com humildade E aos poucos você vai adquirindo o seu espaço Na despedida do atacante O Sport não mostra um bom futebol Aliás, parece regra no primeiro tempo Pior para os 1.455 pagantes Que assistem o zagueiro Márcio Fazer falta dura em Silvério Ele é expulso aos 27 minutos Com um homem a menos O Sport acaba tomando o gol Chute cruzado do atacante Ivan Wallace marca a contra de cabeça Aos 40 minutos Isso aí acontece, acontece com qualquer um Só acontece com quem está aqui dentro E a gente está trabalhando sério E aconteceu comigo No segundo tempo, a sorte parece abandonar o ABC No chute de Silvério E em seguida, na cabeçada de Toto A bola encontra a trave Por seis minutos, Wallace cobra a falta curtinho Jackson acerta o ângulo de Jorge Pinheiro Para empatar a partida 1 a 1 Na falta fora do lance do cabeça de Arivanildo em Juninho O jogador do ABC acaba expulso O Sport ameaça o adversário No toquinho de Leonardo No foguete de longe de Jackson Tenta também no chute de Erlon com o gol aberto Na bomba de Valdomiro no travessão Mas o placar fica em Sport 1 ABC também 1 Felizmente não tivemos bem na partida Mas o que valeu É que voltamos Com a vontade, a superioridade Mesmo com a menos E conseguimos engolar Mas depois ficou difícil A equipe da gente cansou um pouco E isso é futebol O empate do Sport beneficiou o Santa Cruz Que com quatro pontos Ganhou o quadrangular por antecipação Mesmo que o Sport vença o Santa Domingo Na última rodada do torneio Nada muda O Sport, no caso Se iguala na pontuação Mas perde no primeiro critério de desempate Um número de vitórias Já futebol ствуá o cara Se iguala na pontuação Já fim Obrigado.